No primeiro momento, no dia do arbitral, conversando com os clubes, ficou acertado e esse problema maior que nós temos quando a gente vai começar a competição sempre é os laudos dos estádios, né? E a gente vê aquele prazo do dia 29, esse prazo venceu, nós prorrogamos até o dia 6 que a federação entra de recesso agora dia 14, só volta dia 6 e dia 6 é um prazo que a competição começa dia 17 então quem não trouxer seus laudos até o dia 6 obviamente terá seus jogos com portões fechados o estádio lá de Piripiri, Itacoatiara, ontem eu estive conversando aqui com o diretor Edilson ele disse que já vão, já iam começar a colocar a grama, né? Eu acredito que lá não vai ser problema não até bem porque no primeiro jogo eles não vão jogar lá, né? Eles jogam fora, só jogam lá no segundo jogo eu acredito que eles vão treinar na cidade lá próxima então acho que não vai ter esse problema lá em Piripiri não Presidente, o Campeonato Piauense em campo ainda não começou mas fora dele já começou e a movimentação maior por parte da torcida dá um ânimo a mais a federação, essa expectativa criada pelo torcedor? Sim, com certeza, né? Esse período pré-início é um período em que os clubes começam a se movimentar as suas contratações, começam a chegar atletas fazer a apresentação dos seus atletas para a sua torcida então cria aquele movimento e já é um termômetro que a gente sente de como vai ser a competição é importante isso aí e a gente está sentindo que esse termômetro está bem positivo Sem contar as competições a nível nacional como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Brasileirão da Série D Pois é, agora dia 12 o sorteio aí da Copa do Brasil para a gente saber quem são os dois adversários dos nossos representantes Copa do Nordeste como você colocou, Série D, Copa do Brasil então é um ano aí, principalmente o primeiro semestre recheado aí de muitas competições e a gente espera, juntamente com a nossa estadual que sejam todas coroadas de muito êxito Presidente, qual o diferencial que o senhor espera da temporada de 2020? É, eu acho que agora são oito clubes, né? Esse ano foram seis, o próximo ano serão oito clubes A disputa será maior, obviamente, né? A gente espera que essa disputa seja uma coisa sadia dentro de campo e geralmente as pessoas falam que o River e o Autos por estarem disputando as competições nacionais são os dois favoritos que eu acho que todos os outros clubes estão de igual para igual vão disputar acirradamente a competição Então eu acho que a cada ano que passa, assim, no campeonato estadual ele, em termos de disputa, de rivalidade, ele cresce Eu acho que a gente agora, esse ano, temos que trabalhar para dar uma melhorada só no público mas eu acho que a rivalidade vai ser sadia vai ser igual dos anos anteriores